Bom dia meus amigos do canal Dani Lemos de Viagem, então é isso, saindo agora aqui da casa do meu primo nós estamos indo agora com destino ao terra do chão, vamos para um sítio ali do amigo nosso que tem lá na praia Ponta de Pedra, vamos para lá, vamos pernoitar lá e curtir um pouquinho a praia, beleza? E a gente vai mostrando para vocês, vamos que vamos, vamos de vídeo Dani Lemos de Viagem não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito, compartilhe, se inscreva e deixe aquele like tamo junto, é nóis! Olha só esse ônibus não aí, esse aqui é uma moção é isso aí meus amigos do canal Dani Lemos de Viagem, chegamos aqui no sítio de um amigo meu lá de Manaus, o pisto, olha só, gente boa demais e aí a margarita tá embaixo aí, a margarita tá toda suja, olha as placas solar como é que tá, e aí paramos aqui, olha só esse paraíso aqui, que coisa boa meus amigos, olha o lugar legal, ventilado, bem espaçoso, é muito show, top demais, daqui a pouco a gente vai aqui na praia, vamos tomar um banho, ó meus amigos, que lugar bacana, olha só, pitbullzinho, só falta cortar a orelha dela, olha aí ó, bonitinho, ó, satentada de bairro, é muito bacana né, eu acho muito bonito, mas não, não gosto muito, vai pra tua casa, assim que eu tenho medo né, viu a casa dela aí ó, tem quintal e tudo pra trás ó, só de pá, top né, é, tem um piso, tá, 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 tá tá, 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 tá tá, tá, tá tá, tá, tá a filete deixou o queijo, olha aí Letícia, olha Letícia, olha, é o Paçoca, a Dani já encontrou, olha só, onde a Dani passa, olha só, aí o cachorreta ali dela, olha esse rabo, olha só, olha esse rabo, fofão, uma pit, é, é, e ele é moncinho, Lemus, é moncinho, ai meu Deus, eu posso levar em bola, me dá ele, olha aí, 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 olha aí nós estamos? Estamos num sítio a cerca de 5, 4 minutos aqui da praia em Santarém a famosa praia da Ponta de Pedra estamos aqui aí paramos aqui no sítio de um amigo meu estamos fazendo um churrasquinho e hoje a noite a gente vai ficar fofocando falando um pouquinho da vida dos outros aqui e comer um feijão considerado que o meu colega falou que faz e de noite eu vou tomar um chazinho de cidreira que é pra me dormir tranquilo aqui ó chá de cidreira, é isso aí vamos que vamos vamos comer agora olha o vigia da casa tá preocupado vigia, tá vigiando tira foto da bolinha tá vigiando gente olha o galheirozão dele eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui aéreo olha só plantação dele aqui olha só cheiro verde a cebolinha que vocês conhecem cebolinha e isso daqui é o coentro olha só olha só que lindo olha olha isso muito bonito bacana show de bola então é isso gente esse sítio aqui bem pertinho do altar do chão 4 minutinhos da praia aqui da ponta de pedra e de tardezinha nós vamos lá pra outra praia muito legal olha só olha só muito, muito top bora eu pra mim lá em casa eu passo com um sabão lá na dona Marisa que é quem vai ver e tal é meu povo vamos ajeitar tudo aqui vamos lá na praia a dona Maria aqui ó deitada cara de sono já não quer ir eu quero vamos lá isso meu povo nós chegamos agora aqui na praia de ponta ponta de pedra em alter do chão é próximo de alter do chão é bem próximo de alter do chão aqui tá a margarita e aí agora nós vamos lá na beira lá na praia bem na beira da praia mesmo que é pra pra gente aproveitar certo vamos lá ali tá a margarita ali ó como eu mostrei pra vocês tá a margarita a Dani Lemos de viagem que ela ainda não falou com vocês hoje fala com os teus seguidores hoje Oi gente tudo bem com vocês estamos aqui bem pertinho de alter do chão faz parte também né só que a 14 quilômetros é uma outra praia que é ponta de pedra né e aí a gente é bonito parece o mar mesmo parece e agora a gente vai mostrando pra vocês aqui um pouquinho da praia olha só ali atrás ali ó parece até que nós estamos aqui em praia de parquito a gente olhava assim era é igualzinho a gente parava assim olhava tudo fala o que é praia de parquito tem gente que não sabe praia de parquito é uma praia lá na Venezuela a gente ia muito a gente ia bastante muito bonita muito legal eu tenho vídeo de lá mas nunca botei lá no Instagram assim tem muita coisa que eu não botei no YouTube né mas eu vou ver se eu consigo juntar uns vídeos meu que eu tenho antigo e colocar lá é pra me mostrar que a gente foi mas a gente tá querendo ir lá e vamos marcar um dia pra gente ir lá então bora lá vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho dessa praia aqui maravilhosa praia show praia top olha só isso olha o local aqui ó bem bacana hoje é terça-feira tá tranquilo porque diz que dia de domingo isso aqui não tem não tem espaço muita gente e olha só muito legal isso aqui tudo é praia gente como tá cheio aí agora deixa aí olha só cara que coisa linda olha minha tia ali olha só olha as pedras lá na ponta olha as pedras ali tudo muito bacana show de bola é isso aí meu povo estamos em altar do chão olha só que maravilha coisa bonita muito show é né bora lá mãe bora mãe pega daí deixa eu mergulhar bora ver bora ver quanto que é pra gente dar uma volta numa lancha dessa ah tivesse seco hein olha só é porque hoje é dia de semana é cadê o boto cadê o boto o boto o boto o boto isso aí é o boto o boto o tucuxi cadê o boto o boto o tucuxi olha o boto o tucuxi o boto o pessoal de boa vista é bom olha o boto o tucuxi eita meu povo que maravilha que local maravilhoso olha só olha isso encontramos aqui meu amigo pista que mora aqui morava lá em Manaus quando eu tava lá e agora tá morando aqui mora bem pertinho daqui dois quilômetros dessa praia olha só que coisa linda muito bacana show de bola olha lugar lindo 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 olha só olha só barraquinha isso aqui tudo fica praia quando tá aqui muito bacana muito show é cupuaçu com alguma coisa rapaz até paraense no outro é meia sola meia sola não descobriu meu deus eu pensei com sei não com castanha do Pará Lemos não mas é isso que eu tava falando não tem pedaço é o gosto só é sim pergunta quanto que é Lemos a volta ali olha aí qual é o passeio tem uma bichona dessa aí é uma bichona dessa aí é igual um carro dentro da água eita que maravilha altera do chão estamos aqui na ponta de pedra olha só olha só que maravilha olha só que maravilha ponta de pedra altera do chão placau maravilhoso muito top placau que o pessoal vem pra cá final de semana tomar um banho curtir a praia em Santarém top de linha acha na não mexe aí não muito show aqui dá umas frutinhas essas frutinhas aqui olha só não sei que fruta é essa olha as frutas ah isso aqui é isso aqui é aquilo de como é o nome vou já ver aqui mãe como é o nome disso aqui mãe como é o nome disso aqui é ginipapo é ginipapo é ginipapo tá ali ó ginipapo dá bem ali embaixo ah álvaro isso aqui nunca foi ginipapo cheira aí pra senhora ver eu tô ginipapo brabo porque isso aí não é álvaro de ginipapo não mas tava não é que é daí olha como ela falou álvaro não é ginipapo não isso aqui é grava aí ela falando álvaro 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 desde interior mesmo querendo temar comigo temar com roxo tu quer saber mais do que ela é ginipapo consegue me colocar né porque é pequenininha olha aí como é ginipapo é ginipapo é é é é é é é mamãe deve ser aqui pra dentro que caiu ali na beira tava na areia ginipapo olha só ginipapo não vou comer não olha só estamos aqui na praia ponta de pedra é a terra de chão olha só que belezura que maravilha que coisa linda olha isso olha só isso local espetacular olha só olha 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 a canoa ali muito bacana esse local aqui olha as casas aí o pessoal mora aqui olha o pessoal por aqui muito legal olha o pé do chão seja olha só e olha a beira da praia aqui é ponta de pedra ponta de pedra olha isso olha aí quem veio tomar banho olha toma banho na praia apreciando olha aí tomou uma aguazinha veio mergulhar olha olha só dá uma mergulhada tá vendo bichinho vem aqui mergulhar olha tchau e em Está gravado. Olha só que paraíso é esse. Olha aqui a margarita onde está. Já está escuro. Não dá para ver. Mas nós estamos aqui. No sítio. Fazendo um vídeo. Viemos passar a noite aqui. No sítio do meu colega. Estamos aqui mostrando para vocês. O pôr do sol. Estamos a um quilômetro aqui. Na frente aqui. Um quilômetro está ao terra do chão. A praia, a zona. Estou fazendo esse vídeo aqui. Para me falar um pouquinho. Mostrar para vocês um pouquinho. Desse local que nós estamos. Que é um local. Bem bacana. Desculpa. Bem bacana mesmo. Um sítio do amigo meu. Que é a um quilômetro aqui da praia. Na ponta de pedra. Aqui em altera do chão. E ficamos aqui encantados. Maravilhoso. Maravilhoso esse local. Maravilhoso. Estamos muito, muito animados com isso. Tudo bem. Nossa casinha está aqui. Nosso carro está bem. Nós estamos em Santarém. Vamos passar mais esses dias aqui. Se Deus quiser. E Deus permite para a gente ficar mais uns dias aqui. Nós vamos passar mais uns dias aqui. Amanhã a gente já vai sair daqui. Já vai voltar para Santarém. Que é para a gente andar mais em Santarém. Eu quero levar minha mãe em outros lugares. Para ela andar antes da gente fazer alguma coisa a mais. Antes da gente pegar a estrada. E aí. Vamos lá. Fazer esse vídeo mostrando para vocês. Beleza gente? Vamos lá. Vamos de vídeo. Dani Lemos. De viagem nesse paraíso. Já está escuro. Está escuro. Mas olha só isso. Olha. Olha. Estamos aqui no sítio. A um quilômetro aqui da praia. Meu amigo aqui. O cozinheiro aqui. Está fazendo um feijão. Ele falou para mim. Um feijão. O melhor feijão que ele vai comer na vida dele. Nós somos amigos há muito tempo. Dançamos ciranda junto. E ele vem embora para cá. E agora do nada. A gente dando uma volta. Eu vim parar na cidade dele. E aí ele falou que ia fazer um feijãozão. Ele está fazendo. Depois vai ter o vídeo do feijão pronto. Pronto. É isso aí. Não dá para vocês verem. Porque está escuro. Mas dá para ver só o solzão. Ali por trás. Olha. Lindo, 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 lindo. Aí meus amigos. A gente está nessa pousada aqui. A pousada. Aqui pertinho. A um quilômetro aqui da praia Ponta de Pedra. Aqui pertinho de Alterra do Chão. Esse local aqui. Pousada bem bacana. Olha só o local. Se você quiser dormir na rede. Muito bacana. Muito legal mesmo. Você pode vir para cá. Vou deixar o telefone aqui. Do proprietário aqui. A estrada. Vai passar um carro agora ali. A estrada. Bem aí. Olha ali. Farolzinho. Ali é a estrada. Que vai dar acesso à praia. Lá na frente à praia. Um quilômetro. Dois quilômetros no máximo. Ó. O pessoal está ali. Muito, muito bacana aqui. Redezinha. Top. Só o Todd. Bom dia povo. Bom dia a todos. Bom dia nós. Olha só onde ela está dormindo. Olha, bom dia. Olha, já estão sentados ali, ó. Estão tomando. Já fizeram, acho que até café. Bença, mãe. Bença. E aí, Biló? Bom dia, meu povo. Bom dia a todos. Olha só nós aqui. Onde nós amanhecemos. Neste paraíso. Ficamos aqui. Estamos aqui, ó. Bem pertinho da praia aqui. Nosso local foi esse aqui, ó. O sítio do meu colega. Ele que está lá na janela. O sítio dele aqui, até do chão. E aí a gente veio para cá. Agora a gente vai tomar um cafezinho. E muito bacana, olha. Show de bola. E aí, pista? Bom dia. Bom dia. Olha só. É aqui a gente amanheceu. Amanhecemos aqui neste paraíso. Muito legal. E a Dani está deitada ali ainda. Muito bacana. Show de bola. Olha só. Olha só. Eu amo a autenticidade. Olha só. Isso aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é cuia, gente. Está bom demais. Essa esfera está valendo a pena. Vai dar da torreira, né? Mais dez para voltar. Vinte contos. Está bom demais. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Certo? Então é isso. A gente vai finalizando esse vídeo aqui. Descraft, ó. pi highlighter. Obrigado. Todos. Asfer. Tchau. Evalu. 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 Legenda Adriana Zanotto